No meio da conversa O outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma O cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada Minha mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o carro A luz se banha e se perfuma E liga pro amigo O que tanto lhe deu força E jora nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe desobrigado E põe aquela roupa Que agrada ao seu amor Que agrada ao seu amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas Esse amor de sobremesa Eu quero ouvir vocês Vem, 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 vem E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pra amor que está vacante Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da força Da força da paixão Da força da paixão Que tendes Dois corações e uma história Vem, 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 vem E perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Pra amor que está ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão Que tem Vem, vem Dois corações Tá bonita demais A paz do céu Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história Quem gostou Joga um abraço E faz barulho na parede Sejam muito bem-vindos Dois corações Dois corações Dois corações Obrigado.